Oi, gente, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo pra vocês primeiro porque eu já não tô mais fazendo vídeo de lancheira, né, já que os meus filhos estão fazendo homeschooling, né, com essa questão toda do coronavírus. Eu quero fazer um vídeo pra vocês um pouquinho pra falar o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos com relação a isso. Mas agora eu acho que o vídeo mais interessante, assim, que eu posso, né, até no meu Instagram eu tirei um pouco das lancheiras e coloquei, assim, na questão do homeschooling, porque aqui as escolas foram pro homeschooling, assim, ainda tem escola, não tão de férias, nossa, pelo contrário, tem muita coisa que fazer, tanto que eu não vou poder mostrar pra vocês tudo que a gente tá fazendo num vídeo só, eu vou dividir. O homeschooling que eu vou mostrar pra vocês é o da Elisa, o dos meninos, eles que estão manejando, eles estão manejando sozinhos e realmente eu não tô tendo, né, eu tô conseguindo, eles são bem, assim, independentes. A única coisa que eu faço com os meninos realmente é olhar se tá sendo tudo feito, de vez em quando eu dou uma olhada no quarto, eles estão trabalhando, o que estão trabalhando, pergunto uma coisa ou outra, como é que estão as matérias. Eu também recebo num aplicativo do colégio, semanalmente, o avareje deles, avareje é a nota geral, né, eles estão, o tempo inteiro, toda semana eles estão fechando, por exemplo, a média até aquele momento. Então, por exemplo, até aquele momento, o Nicolas tá com B em matemática, até aquele momento, o Thomas tá com A em ciência, entendeu? Então, assim, eles mantêm uma média, né, que o avareje é uma média do que foi feito até aquele momento e se continuar daquela maneira, qual a média que vai seguir. Então, isso eles enviam pra mim toda semana, é um aplicativo do computador deles mesmo que fazem, os professores só vão colocando as atividades, né, conforme eles vão dando atividade, vão corrigindo, eles vão alimentando o computador, o computador vai fazendo a conta da média e vai mandando pra mim como é que eles estão em cada matéria. Então, eu fico monitorando, né, aí, e é ótimo, na verdade, o aplicativo, porque se eu vejo que dá uma baixada, eu já, ó, te cuida com a matéria tal, nas próximas atividades você tem que tirar maior pra poder aumentar a média, né, e na hora de fechar o bimestre, poder fechar uma nota boa. Mas fora isso, realmente, eu não tenho muito o que falar deles, né, um tá na sétima série, o outro tá na oitava, e tá indo pra high school da oitava, o ano que vem, o ano letivo americano, começa em setembro, ele vai pro high school, já o Thomas tá indo pra oitava. E, enfim, mas agora eu vou dar o homeschooling, agora eu vou mostrar pra vocês que é o que eu mais tô participando e o que eu mais vou mostrar daí, as matérias direitinho, como é que tá sendo feita, é o do Kindergarten da Elisa. Eu liguei pra uma professora amiga minha, ela é uma professora há muitos anos, maravilhosa, do Brasil, foi professora do meu filho, e assim a gente é muito amiga até hoje. E eu comentei com ela qual seria, de acordo com o que a Elisa tá aprendendo, né, eu expliquei pra ela todas as matérias que a Elisa tá aprendendo, qual seria a série, né, no Brasil que estaria aprendendo isso que a Elisa tá aprendendo, né. Porque se você for pensar, Kindergarten seria o pré do Brasil, né, porque depois, ano que vem, a Elisa vai pra primeira série aqui, né, first grade. Então, se você pensar assim, ah, então é pré e depois a first grade, que é a primeira série. Mas na verdade que não, essa minha amiga falou que essas matérias que Elisa tá aprendendo já é de primeira série no Brasil. Então, por isso que eu pus aí homeschooling primeira série. Porque apesar daqui ser Kindergarten, essa professora amiga minha fez esse comparativo e disse que essas matérias seriam pra primeira série no Brasil. Então tá, então eu vou mostrar pra vocês, esse vídeo vai ser só de literatura, é simples, mas é algo que é bacana e eu tô fazendo todos os dias, tá. Eu tô dando, essas atividades são atividades fixas de literatura que todos os dias ela tem, tá. Todos os dias ela faz, ela faz de segunda a sexta, tá. Aí no próximo vídeo eu quero falar de ciências e de matemática dela, tá, gente. E das matérias extras, que também ela tem matéria extra. Enfim, todo dia a gente montou um writing journal, tá, que ela faz. Journal writing, ó, journal writing, Elisa. Tá, é, ela que escolheu o caderno. Enfim, esse writing journal é o seguinte, é, ela tem, isso na verdade pode ser feito com qualquer livro adequado pra idade, né. Ela tem um, uma coleção, ó, é uma maletinha, é uma coleção de livro da Hello Kitty, tá. Essa é uma coleção e é adequado pra idade dela, né, exatamente livros adequados pra idade dela. Então, é uma coleção, são diversas histórias da Hello Kitty. A gente já tá terminando esse, vem acho que oito ou nove livros, ó, é uma caixa, tá, e vem vários livros. Aí vem uns livros de atividade que eu não tô usando. Mas de história vem vários livros, tá, então vem, por exemplo, Sick Day, ó, é uma história. Ah, The Big Race, é outra história, tá, tá vendo. Ah, esse é livro de atividade que eu não tô dando pra ela. Aí, sei que são os que ela já fez, a gente já tá quase terminando, você viu, faltar dois ou três só, ó, que ela não fez, né. Sei que a gente já fez, ó, Birds of a Feather. É livro bem curtinho, gente, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem seis anos, tá, gente? Ela vai fazer sete só no que vem. Ó, são livros bem curtos, ó, histórias curtas, tá vendo, ó. Ela viu um ninho de passarinho, foi até lá. Aí quem que vai alimentar os passarinhos? A mamãe passarinho. Aí quem que vai, né, os passarinhos estão com frio. Quem que vai esquentar os passarinhos? A mamãe esquenta. Aí quem que vai ensinar os passarinhos a voar. Aí a mamãe que ensina os passarinhos a voar. E muito bem, passarinhos. Aí termina a história. Então é bem simples, tá? E são várias historinhas, ó. Suíte, a de library, hide and seek, que é no esconde-esconde, piquenique, na neve, no balé, enfim. É, a gente faz o seguinte. Aqui está, o writing book journal, né, o writing journal consiste em você escolher um livro todo dia, escolhe um livro. Pode ser, né, eu tenho esse aqui, então a gente escolheu, escolhe, tá escolhendo um desse por dia. Você pode escolher qualquer um, adequado pra idade, né, gente? Então você escolhe um livro, primeira coisa a fazer, tá? Todos os livros fazem a mesma coisa, tá? Então primeira atividade é quando escolhe um livro. A primeira é escolher um livro, tá? Segundo passo é fazer a criança ler em voz alta o livro, a história. Então ela vai demorar, ela tem que ficar juntando a sílaba, então ela vai demorar. Então leia cada, né, até ela terminar de ler tudo. Quando ela termina uma página, pra melhor entendimento dela, eu, no caso, né, a mãe, vai e lê a página inteira pra ela. Pra ela entender melhor, né, porque às vezes a criança fica juntando e daí quando chega no final já esqueceu o começo. Então a mãe vai lá e lê a página toda assim que a criança termina, tá? Próxima página, mesma coisa, a criança lê sozinha, tá? Uma coisa ou outra, a gente, né, às vezes empaca ali em alguma sílaba mais difícil, a gente ajuda, desempaca e segue a criança sozinha. A criança terminou de ler, antes dela virar pra próxima página, a mãe vai lá e lê tudo pra melhor entendimento dela. Então, beleza, terminou o livro, segunda parte, terceira parte, né, a primeira é escolher o livro, a segunda é a criança ler, terceira é fazer um desenho sobre a história, tá? Então esse foi o primeiro, né, que foi o do piquenique primeiro. Ela fez um desenho, eu ajudei um pouquinho nesse desenho, fazer a carinha da relatividade. Aí ela pintou, tá? Aí logo depois que a criança faz um resumo do livro, sim. Depois que a criança faz o desenho, o quinto passo é o resumo. O que que você faz? Antes da criança fazer o resumo, você pega o livro e pergunta pra ela, tá, agora o que que aconteceu? Me conte a história do livro, o que que aconteceu aqui? Ah, ela, enfim, foi pra tal, é que esse livro aqui eu ainda não trabalhei. Então tá difícil de eu entender o que aconteceu ali, deixa eu só pegar um que eu já trabalhei. Aí eu falo pra você, ah, por exemplo, ó, vai até chacoalhar também. Tá, é, por exemplo, esse aqui, tá? Então daí eu pego, depois que ela fez o, depois que ela fez o desenho, eu falo, agora vamos lá, vamos escrever o resumo do livro, tá? Então, o que que aconteceu? Antes dela escrever o resumo do livro, a gente dá uma repassada. O que que aconteceu, Elisa? Ah, ela viu um passarinho. Ah, ela viu um... Como é que é, né, é... Como é que é, gente? Um ninho de passarinho. Ah, ela viu um ninho de passarinho. E depois o que aconteceu, Elisa? Ah, ela foi até lá ver e tinha quatro passarinhos dentro. Tipo, ela contando, né? Ah, e depois o que que aconteceu? Por que que eu passo, assim, pra ela relembrar? Ela olha a imagem e ela relembra da história. Ah, ó, daí os passarinhos estavam com fome. Porque ela viu a imagem e ela relembrou do livro que ela tinha lido. Porque ela acabou de fazer um desenho. Então, assim, meio que dá uma esquecidinha de alguns detalhes. Então, você vai passando pra ela falar e ela olhar a imagem, ela fala. E daí, de acordo com a imagem, ela fala o que tá acontecendo. Depois que você repassa tudo pra ela, senta do lado da criança. Então, vamos lá, Elisa. Vamos, né, fazer. Gente, vai passar a polícia agora. Porque é toque de recolher. Esse tá no seu toque de recolher. É, coronavírus. Aqui tem toque de recolher. Então, a polícia passa. Passa, assim, meu, uns 15 calos de polícia. Todo dia nesse horário. Acho que é nove horas agora. Na verdade, o toque de recolher é às oito. Aí, eu acho que eles dão uma hora, assim, pro pessoal ir pra casa. Aí, às nove, realmente não pode estar ninguém na rua. Então, eu passo um monte de carro de polícia. Ó, agora não passaram aqui na frente. Acho que deram a volta pro trabalho. Enfim, mas com esse espaço eles são bem barulhentos. É, enfim. Aí, você senta do lado da criança e fala. Então, vamos fazer. Aí, vocês fazem uma frase. Não precisa falar detalhes, sabe, gente? Por exemplo, aqui foi um livro, ó. Um dos livros que a gente trabalhou, ó. Ela escreveu, acho que, uma, duas, três frases. Tipo, você tem que fazer com que a criança, pelo menos, fale o começo, o que foi basicamente. O meio, o que aconteceu basicamente. E no final, como é que terminou a história. Pra criança entender o começo, meio e fim. Tá? Mas ainda é um resumo muito simples. O livro em si é simples. E o resumo também é muito simples pra criança só entender como é que se faz um resumo com o começo, meio e fim. E não precisa de detalhes, sabe? Por enquanto, não precisa de detalhes. Só realmente encurta, né? Aqui foi outro dia, ó. Foi da neve, da Hello Kitty na neve. E, ó, também foi curtinho. Tá vendo? Ela só explicou o que aconteceu. Ó, Hello Kitty era um snowy day, né? Um dia de neve. Hello Kitty foi pra fora brincar com os amigos. Pra brincar com o trenó. Foi muito divertido. Pronto. É lógico que não foi só isso que aconteceu. Falou que eles subiram o morro, desceram o morro. Aí subiram, o Fifi entrou, não sei o que mais entrou. Então, tipo, teve todo... Mas ela só escreveu. Tava nevando, eles foram brincar. Ela chamou os amigos e foram brincar com o trenó. E foi muito divertido. Ponto. Basicamente. Então, foi isso que ela escreveu. Esse foi o resumo dela. Ó, são resumos bem curtos. Sabe? Então, esse é o quinto passo. Tá, gente? Então, todos os dias... Deixa eu pegar um livro que caiu aqui. Eu tenho toque. Eu não posso deixar as coisas cair. Mesmo que atrapalhe o vídeo, eu não consigo. Enfim. Então, assim. Isso é uma coisa que a gente faz todos os dias. Uma vez que acabe o nosso... Nossa coleção de Hello Kitty, a Elisa pegou a mesma coleção das princesas. Então, a gente tem a mesma pastinha, porém das princesas... Ui! Das princesas da... Ó. Tá até abertinho aqui. De tanto que a gente fica levando pra lá e pra cá. Das princesas da Disney, que com certeza deve ter uns nove, dez livros. E daqui vai de novo. Um livro por dia fazendo a mesma coisa, tá? Então, isso é uma coisa que a gente faz sempre. Sempre, tá? Todos os dias. Amanhã vai ser esse aqui, ó. Na piscina. Acho que são nove ou dez livros no total. Enfim. Outra coisa que a gente faz... Então, vocês entenderam essa, né? Eu vou pôr embaixo sempre aqui, tipo, o número um, o número dois, o número dois. Tá. Outra coisa que a gente faz todos os dias é... Uma pergunta pra ela desenvolver a resposta e desenhar. Deixa eu tentar pegar mais ou menos como é que funciona pra vocês entenderem. Por exemplo. Faz perguntas assim que possa mexer com a criatividade da criança, tá? Isso tudo é na área de literatura, histórias. Não história de história, mas literatura. Literatura portuguesa pode se encaixar, né? Literatura portuguesa. Ó, são perguntas todos os dias que possa desenvolver a criatividade. Então, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, foi qual é o seu livro favorito e o porquê, né? Então, a criança tem que parar, pensar na pergunta, pensar no motivo, desenhar, usar a imaginação, desenhar sobre aquela pergunta e responder a pergunta de uma forma clara que a outra pessoa entenda. Tá? Então, a pergunta é simples, que foi desenvolvida, ó. Qual é o seu livro favorito e porquê, tá? E daí ela pôs aqui. Ela desenhou Rapunzel. E daí é que ela escreveu Rapunzel porque ela se casa com o Flynn no final. Por isso que é o livro favorito dela. Outra pergunta. O porquê crianças devem ir pra escola? Ela tem que pensar, desenhar e responder. Então, ela desenhou ela. Ela tá sempre com a coroa. Aqui é a escola, tá? E daí é que ela fez a resposta dela. É porque eles precisam aprender matemática e muitas outras coisas. Muitas coisas, né? Essa é a resposta dela. Tá? Outra pergunta. De outro dia, né, gente? Lembrando que isso é um por dia, tá? Meu melhor amigo é por quê? Aí ela tem que pensar em quem que é o melhor amigo dela e por quê, tá? Então, ó. My best friend is why? E dela desenhou aqui ela e a irmã, a Alice. E dela respondeu. Aí você faz, você pode pegar uma folha de sulfite, né? Igual eu faço, eu passo uma linha aqui. Aí ela desenha na parte de cima e na parte de baixo ela responde a questão. Então, é o que ela escreveu. Minha melhor amiga é minha irmã porque ela me ama. Outra pergunta. Qual que é o seu maior talento? What is your greatest talent? Ai, peraí, gente. Tanto papelado. What is your greatest talent? Ó, qual que é o seu melhor talento? Aí ela desenhou, aí ela respondeu a pergunta. Meu maior talento é colorir. Então, ela desenhou ela colorindo. Uma mesa que eu acho que tem um monte de cores, tintas, enfim. Meu maior talento é colorir. Enfim, então assim, perguntas que possa fazer, mexer com a imaginação dela, com a criatividade, pra ela conseguir responder, né? Ela entregar uma resposta que seja clara pra outra pessoa. Então, ela já entende como ela deve responder, como ela deve compor uma resposta clara, né? Já é algo que ela já começa, que a criança já começa a... Como é que chama quando faz várias vezes? Treinar. É já algo que ela já treina. E quanto mais treinar, né, gente? Mais claro, quanto mais treinar leitura, quanto mais treinar interpretação de texto, quanto mais treinar resumo de texto, quanto mais treinar criatividade e composição de uma resposta, óbvio, muito melhor na escola e só coisa boa pra frente, né, gente? Outra pergunta aqui, ó. Escreva sobre o melhor dia. Qual que é o melhor dia? What would you do? What about the best day ever? O melhor dia. Como seria o melhor dia? Né, essa foi a pergunta. Aí aqui, ela desenhou ela na praia com todos os irmãos e dela respondeu. O melhor dia de todos seria na praia com meus irmãos e minha irmã, porque eu gosto de dias quentes, de calor, né? Geralmente a gente fala isso quando tá inverno. Outro, prometo que é o último. Nos dias de ficar em casa, o que mais você gosta de fazer? Aí ela desenhou ela, uma mesinha com umas bolinhas e ela respondeu. Eu gosto de fazer bracelet, né, que é pulseira. Aquelas pulseirinhas, ela tá vidrada agora nesse negócio de fazer pulseira. Mas enfim, gente, então são essas duas dicas que eu quero passar pra vocês de homeschooling, tá? Essa do livro, um livro por dia, com esses passos, né, que eu deixei aqui, expliquei no começo do vídeo. Primeiro, escolher o livro. Segundo, ler o livro e ajudando a criança a ler o livro, obviamente, mas é a criança que tem que ler o livro, lembrando. Terceiro, fazer um desenho sobre o livro. Quarto, é só quatro? Fazer um desenho e fazer um resumo sobre o livro. É isso, escolher o livro, ler o livro, fazer um desenho sobre o livro e fazer um resumo sobre o livro. Então, são quatro coisas na área de literatura. E nessa área aí de usar a criatividade, você escolher uma pergunta que possa fazer com que a criança tenha uma resposta. Ela abore uma resposta interessante, criativa e logo sempre, lógico, sempre juntando com o desenho também pra ela. Porque o desenho ajuda ela até a montar melhor a resposta dela, né? Porque ela visualiza, ajuda a visualização. E isso depois, mais pra frente, é muito importante na hora que a criança tá lendo um livro. Mais pra frente, mesmo que não seja criança, né, que cresça. Na hora, é muito importante ela saber visualizar, né, as histórias, o que ela tá lendo. Então, agora, é interessante que sempre, entre a leitura, se coloque desenhos juntos, justamente pra treinar a visualização. Mais pra frente, ela não vai nem precisar desenhar o desenho. Já vai tá visualizado na cabecinha dele e já vai dar aí pra viajar em muitas literaturas. Só com a cabeça, sem precisar desenhar nada. É isso, gente. Esse é o homeschooling, então, de literatura. E português seria? Talvez, mais ou menos, né? Porque tem gramática e tal, não é pra isso. E daí, nas próximas, nos próximos vídeos sobre homeschooling, eu vou falar um pouco sobre ciências e matemática. E aulas extras também, que daí entra saúde, arte e acho que teatro. Também vai entrar. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.